Bom dia, pessoal. Eu vou procurar ir no carro, o pessoal ali que é de lado Eu queria ficar por ele aqui, doutor Neves, acabando de pegar aqui O carro do campeonato, o que tem vídeo aqui É que o nosso companheiro é o carro do local Dois e dois É, os pacientes convidaram o senhor prefeito, o senhor aí, o senhor também Viu? Tentando os cabelos Aí, o salão, vamos fazer isso aí, o teu filho Dois e dois Dois e dois Dois e dois Dois e dois Dois ganchores Dois é o milho Dois e dois Dois e dois Dois é o carro do local Dois é o ônibus Dois e dois Eu sou hoje de passar a dar uma importância de ação que é sempre possível. Será organizada, acentrada pelos grupos de serviços. E aí, bora aqui. Ae, bora aqui. E quanto mais importante, cadê? Achei. Aí que eu tô um homem aí, tá que eu tô um homem pra fazer é ele. Eu vou procurar dois a dois. Vou trazer o outro, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto. A foto, a foto.